Oi minha gente, tudo bem? Somos Sementes de Luz, estamos aqui falando sobre uma série, o caminho para o divino, na parte 2, e sempre esses amigos vêm nos trazer essas informações que nos ajudam muito. Envolvidos na energia superior do amor, nós vamos nos permitindo ser melhores. A gente está passando tanta dificuldade, tanto problema, diante de tantos problemas que a Terra vive, nós passamos por uma das maiores bênçãos que existe, que é o banho de energia rosa, vinda desses seres do alto, seres superiores. Por que esse banho de rosa, essa energia rosa, para nos auxiliar no despertar de nossas consciências divinas de amor? Sendo assim, por meio de tamanha graça, nós vamos adquirindo uma estrutura energética melhor e mais fortalecida para a nova era. Agora, minha gente, tudo, tudo que fizermos, estará diretamente ligado ao coletivo planetário. Ou seja, toda a vibração do planeta Terra e as vibrações que ele pode emitir para a galáxia, vai estar vinculado a todos nós. Sendo assim, a gente começa a compreender que nós fazemos parte de um processo que deve caminhar para a formação de um planeta mais unido e unificado em seu propósito. A energia de luz, que gera toda a mudança, se concentra também em ser complementada pela ação de cada ser, em ser um bem maior para si e para a humanidade. Tornando assim, um planeta de luz e amor, com a atuação de fato voltada para a iluminação de todos. É difícil toda a trajetória da mudança, que é necessário, porque chegou o momento de nós passarmos para a quinta e para a sexta dimensão. Mas é de grande importância para os ganhos que todos precisam ter, diante das missões evolutivas. Que a Terra, agora, realmente se torne, de fato, um aprendiz da luz em sua história de vida. E faça parte da constituição nessa sua nova fase. Que este tempo, esta era e tudo que anorteia seja de uma grande evolução para todos nós. Que de alguma forma nós fazemos parte. E que tudo isso se lance a fim de estabelecer luz e amor a todos os planos e planetas. Realmente que o divino nos abençoe nesse momento tão grandioso, com tanta luz que nós estamos recebendo desse amor divino rosa. É, vamos nos abençoando. Namastê. Nós vamos agradecendo a equipe do divino e o povo de Órion. Tchau, meu gente. Obrigado. Tchau, tchau.